O sistema ferribote está operando com apenas uma embarcação. Hoje, durante todo o dia, o tempo de espera chegou a quatro horas. A preocupação agora é com o carnaval. A expectativa é de que até lá, cinco ferres estejam em funcionamento. Apenas o ferri Rio Paraguaçu está operando. As outras duas embarcações que fazem a travessia passam por reparos mecânicos. O sistema está sobrecarregado. Edson aguardava desde as seis da manhã a chegada de parentes que vem do terminal do Bom Despacho. Eu venho de Pirajuía para aqui, desde cinco horas da manhã que está lá, que telefonaram para mim. Cinco horas da manhã. A embarcação e operação é a mais antiga e tem capacidade para 800 passageiros e 50 veículos. As viagens estão acontecendo a cada duas horas e, dependendo do fluxo, a espera chega até quatro horas. Eu acho que isso é um desrespeito à população. Isso é uma empresa que tem renda, que cobra o suficiente para oferecer um serviço melhor à população. Motoristas que enfrentaram horas na fila em Bom Despacho chegaram em Salvador revoltados. Um só, meia de cinco horas da manhã lá, minha senhora. Está difícil, não está. Foi o último carro, tem gente que ia ficar até meio dia para sair de lá para cá. Não há previsão para que o ferro Ivete Sangalo volte a operar. Segundo a assessoria de comunicação da Agerba, a embarcação precisa de peças que devem ser trazidas do exterior. Já o Ananeri passa por manutenção e pode voltar a navegar ainda esta semana. A preocupação agora é com relação ao carnaval. A Agerba estima que pelo menos cinco ferres devem operar no período. A previsão era de que todas as sete embarcações estivessem funcionando. Mas atrasos nos trabalhos de reparo prejudicaram o funcionamento normal do sistema.